O Novo Momento conversa com o Javier Salles Garcia, que é o gerente comercial da gráfica SYNC. Nosso assunto hoje é tecnologia gráfica. O que a SYNC oferece hoje, Javier? Bom, Antônio, o assunto do cliente hoje é total qualidade em todos os processos, tanto da pré-impressão como da impressão final do trabalho. O que é pré-impressão? É a impressão até do arquivo do cliente, ela perece arquivo e verifica de ponta a ponta. Fechou o arquivo corretamente, não fechou, marca de corte, sangra, tá? Tudo correto, tudo bem feitinho, o que acontece? O arquivo é fechado e parte para a impressão, tá? Assim que investir o último 5 anos, tanto na pré-impressão como na pré-impressão. Ah, impressão, desculpa. Na pré-impressão, o que eu tenho? CTP, a prova Comenorte, a prova certificada mundialmente e garante para o cliente quase total qualidade as coisas da impressão. Feito isso, o cliente tem a prova digital, verifica, confere e deu um ok. Fechou, deixa eu aceitar para a empresa. Prova, dá a impressão. Após isso, tá? O que acontece? Pegamos o arquivo, gravamos a chapa no CTP, gravado na mesa, tá? E enviamos a impressão, tá? A impressão, o que ela vai fazer? Pegar esse arquivo pré-definido e pôr no papel. É só isso? Não, não é só isso, tá? A máquina que eu tenho hoje, tá? Ela é uma máquina de primeiro mudo. Então, ela dá antes para o cliente que a impressão vai ficar muito bem feita, tá? Hoje eu falei em impressão com 150 DPI, 180. Eu imprimo hoje com 300 DPI's. O que isso significa? Para o cliente, o que? A resolução de imagem é fantástica. Nitidez, brilho, cor de olho, tá? Eu ganho por leite que o trabalho dele vai ficar perfeito, tanto antes, tá? O arquivo, como depois de impresso. Muito se fala em custo, né, Javier? E, às vezes, a boa qualidade acaba valendo um pouquinho mais de investimento, né? É, como eu digo, né? Quer qualidade? Quer. Mas, se tem um carro, um Audi, eu tenho um Fusca. Os dois no mesmo lugar. Mas, o Audi chega melhor. Por quê? Qualidade como força, posicionado, airbag e tudo mais. O custo também chega. Em gráfica, o que eu tenho hoje? Minha máquina, uma máquina de óbvio, tá? Máquina 2008, zerinho, 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 zerinho. Tá? Tecnologia. Tudo que se pensa no mundo, hoje, ela tem. Tá? Então, vamos falar sobre isso o quê? Vai ter um custo associado ao quê? A qualidade. Muito bacana no mercado? Não. Vamos dizer assim, equiparável. Onde fica a gráfica assim, que para quem ainda não conhece? Para quem ainda não conhece, ela fica na rodovia 51 e 4, no bairro industrial. O endereço é Avenida Juscelino Casa Oliveira, 1106. O telefone é 3026-04-0.